Eu acho que quem vai ganhar o prêmio de craque da galera vai ser o BRTT e eu acho que é bem merecido, ele jogou muito bem essa etapa, acho que as duas etapas o BRTT foi muito bem, então eu acho que vai ser um prêmio dos mais merecidos assim. Pelo ano dele, pela consistência, ele com certeza é o jogador que mais cresceu nesses anos todos, não só pela história que ele tem, mas muito porque o ano todo ele foi a cara desse Flamengo, ele deu muito, ele foi muito importante para esse time. Acho que sempre que ele disputar ele vai ganhar, é disparado o jogador de Liga of Legends no Brasil mais popular, o que mais acumula fãs, o que mais, enfim, desperta a atenção da comunidade, então acho que o BRTT leva craque da galera toda vez que ele disputar. Craque da galera eu acho que fica para o BRTT, mas aí está tendo essa campanha para o Taquechão aí, eu acho que para fechar com chave de ouro, meu voto vai no Taquech também, acho que ele leva dessa vez. Acredito que o BRTT se mantém no topo como craque da galera por conta do carisma dele, por conta da interação que ele tem com os fãs, sabe, ele conseguiu fazer uma legião de seguidores com ele que vai apoiar no que ele fizer. E também as performances que ele tem no CBLOL, então é uma coisa bem aliada a outra, ele tem um cuidado da mídia dele bem grande e a gente também teve uma galera que foi se aposentando, o Cami também, que era um cara que tinha muito apelo do público, aposentou e agora está voltando a jogar, eu quero muito ver como é que vai ser ano que vem se o Cami disputando essa briga, se vai ter ali uma rivalidade com o BRTT. Sou fã em BRTT. Acho que o prêmio de melhor jogador também vai para o BRTT, porque curiosamente ele é um jogador que ele é um dos mais experientes do cenário e ao mesmo tempo eu acho que ele atingiu o ápice da carreira dele mais velho, chegou hoje com 28 anos, acho que esse ano foi o melhor da carreira dele, pelo menos do que eu me lembro de ter acompanhado, então acho que acabou culminando as duas coisas. Eu diria o Lucy. O ano dele foi incrível, eu acho que ele foi fundamental para esse Flamengo engatar e conseguir bons resultados, especialmente no CBLOL, teve o Internacional também, mas acho que no CBLOL o Lucy foi fundamental para esse time. Eu acho que quem merece ganhar o prêmio de melhor jogador, apesar de não ter tido uma temporada tão regular assim, é o Shrimp, porque eu acho que ele é um motor grande do Flamengo, é o cara que fazia movimentar, o cara que fazia as grandes jogadas aparecerem. O TT jogou muito bem também, o Envy jogou muito bem, mas acho que no geral, botando tudo na mesa, o Shrimp, mesmo não disparado como antes, ele ainda foi o melhor esse ano. Na minha opinião, o melhor jogador dessa temporada foi o Thay, eu acho que ele vem se mostrando um jogador muito sólido, muito constante, mesmo com todas as trocas de rota, com todas essas adversidades que ele passa, ele consegue se sair bem, com diversos tipos de campeão, seja tanque, seja carregador, ele sai bem também, acho que ele merece. A resposta é fantástica da NTZ, roubou! E olha o dano! A melhor jogada do Split pra mim foi o Quadra Kill do Lucid Pyke, era uma jogada debaixo da torre, que dependia de bastante mecânica do campeão. Ultimate do Kenny, a torre ainda tá em pé, vai ajudando no dano, vai garantindo as eliminações! Fico com a play do Envy, onde ele tira o Ranger da ult, mata e ainda sai vivo. Foi um momento crucial pra NTZ, era uma série difícil, era um playoff. Muitos jogadores nessa situação entrariam em pânico, tentariam usar o salto-foguete pra sair, alguma coisa do tipo, mas ele percebeu que ele tinha a vantagem da Ultimate contra a Ultimate do Kindred, das Kindred, e ele soubeu aproveitar isso na hora, conseguiu sair com abate, e no final a cereja do bolo foi desviada da flecha da Ashe ali, acho que foi perfeita a jogada. A seleção pra mim do CBLOL, pergunta mais difícil que eu já tive na minha vida, seria, eu acredito que, BRDT e Shrimp, com certeza. Eu acho que o Envy teve uma temporada muito regular também. Pra top lane, o Tayon não teve uma segunda split tão boa, mas não teve uma primeira split muito boa, então eu ficaria com o Tayon. Pra suporte, eu fico em dúvida entre o Lucy e o Celso também, que acho que são alguns jogadores que mandaram muito bem, mas eu fico com o Lucy por essa dupla com o BRDT, essa sinergia que funcionou muito bem no CBLOL. Quem jogou melhor em si com o que o time deu foi o Tay, Shrimp, Envy, BRTT e Lucy. Na minha opinião, esse seria aí o Dream Team aí do CBLOL. É bem difícil fugir dos jogadores da NTZ e do Flamengo, né, que foram os finalistas dos dois splits. Eu montaria com o Tay no topo, Shrimp caçador, Goku no meio, BRTT atirador e Lucy suporte. E aí